Oi gente, tamo aqui na zona sul de São Paulo Vamos mandar um moldão pra vocês Segura bem nisso Rapaz, pensa no moldão Alô, boteco Frio da madrugada Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Preciso do seu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar Vamos assim No frio da madrugada Já surou meu corpo Nessa cidade Quase fiquei rouco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Porque não mande a morte Sem este amor Nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já surou meu corpo Nessa cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Porque não mande a morte Sem este amor Nada mais importa A vida perde a razão Oh, modão bruto, menino Diretamente de São Paulo Aqui, rapaz Alô, rapaz Fala pra você, viu? Um mineiro e um candanga Aqui em São Paulo, amor Você tá doido aí? Urucuia, né? Urucuia, não São Paulo Tô doido Eita, moda boa, né, Benício? Bom demais Você tá doido? Quem gostou, curte, comente e compartilhe Ative o sininho das notificações E quando chegar vídeo novo Vai aparecer pra você, viu? Valeu, gente Até a próxima Se Deus quiser Valeu